E aí pessoal tudo bem com vocês olha estamos vendo aqui o jogo aqui do Taz Mania aqui um jogo que foi lançado em 1992 e esse jogo fez muito sucesso naquela época né e até hoje eu considero ele um dos melhores jogos do Mega Drive sem sombra de dúvida pelo gráfico pelo som com as limitações da época eles conseguiram fazer um jogo que era bem bem divertido né principalmente para quem tava aquele ele começa ali dos videogames ali Mega Drive é grande a grande rivalidade era Mega era a Sega EA Nintendo né Mega Drive Super Nintendo então quando eles vieram com uma pegada aqui de trazer o jogo o sistema gráfico sidescroll que é esse gráfico para ser desenho animado ficou super top eu gostei bastante vamos jogar um pouquinho para ver como é que ficou realmente esse jogão aqui é que tá chegando aí seja bem-vindo seja bem-vindo eu sou o Denis e todos esses jogador que antigamente jogava tudo quanto era jogo e esse aqui foi um dos meus favoritos as mania do Mega Drive vai dar um bugzinho aí mas é rapidinho a gente resolve aqui vamos lá e quando você começa o jogo logo vindo aqui o Game Start que temos a opção na opção nós só temos só o Waze o Arte e o Platice é eu vou aqui no Waze mesmo eu já configurei o controle vamos para o jogo e aqui conta uma pequena história né o pai dele contando a história o inglês é préstimo gente faz tempo que eu nunca aprendi inglês né tem algumas palavrinhas só o básico mesmo o básico do básico lá o básico mesmo então vamos aqui vamos para o jogo aqui que é a hora do jogo vamos ver onde é que nós dá a conta de ir em 50 minutos onde nós vamos chegar no Tasmania 50 minutos contando agora o jogo é muito simples gente essa primeira fase aqui praticamente você vai conhecendo melhor o personagem né aqui você vai ter essas pílulas essas pílulas gigantes aqui ó olha lá minha energia tá pouca né quando eu quando ele ingere a pílula aí a energia dele volta para o máximo novamente o bichinho de pedra aqui você tem que ficar meio longe deles não tem como deixa eu ver parece que eu tenho fogo ó o fogo destrói eles fica pimenta e aí gente o som tá legal o áudio tá beleza como é que tá saindo o som aí para vocês o tom do jogo tá belezinha também vamos indo aqui esse aqui é o marcador da fase ó eu já gosto de fazer assim ó já passa logo já pula lá para cima já faz fazendo o spinner e já atravessa a fase de uma vez eu fiz 50 minutos onde é que nós vamos chegar agora é 12h21 um salve aí para quem tá chegando agora seja bem-vindo no canal Dennis Top Games eu tô ao vivo aqui nessa super live aqui gente eu gosto de pular na cabeça dele aqui ó aí você já pula em cima porque você vai lá na ponta da fase e volta né aqui assim não aqui assim você pode jogar essa bomba fora ó não come ela a bobeira aí quando você come a bomba aí explode é tudo aqui ó mesmo processo eu vou a fase você vai até o final dela aqui e no lá na frente aqui eu prefiro usar esse atalho aqui ó esse atalho é muito legal ó e só pula na cabeça desse bichinho aqui ó pega o tempo pega o time ó pula lá para cima para a hora das bombas de novo agora não né de novo cair lá de cima de novo aí não vamos lá gente vamos lá e aí já deixou um like aí deixa um like aí fortalecer nós aí não é inscrito a gente se inscreva aí no canal e seja muito bem-vindo a participação é muito importante para nós participa mesmo se diverte aí ó vem nós jogar aí ó bom demais no jogo quem nunca jogou tá conhecendo o jogo depois pode sair baixando a ROM baixando o emulador né e jogando também depois se precisar que ensine a baixar o emulador ensine a baixar a ROM só deixar aí no comentário aí que nós faz um vídeo ensinando também se tiver o nosso alcance nós vamos fazer aí para ajudar os amigos a gente tentando pegar assim para você pegar se continuar aqui ó precisa trair trair tem aqui bichinho aqui você tem que andar com ele até lá ó tentando que ela é bonita então dentro da foto um pouquinho e gente você pula na cabeça dele é o mesmo processo daquela hora e pula em cima lá é que se eu não me engano é o continue continue certeza continue você tem que pular já rolando já rola joga bomba para longe mais um já era então já era a gente rodou sem dó de rodar não gente vai rodando mesmo sem dó único jeito pega a pílula aqui ó abastecer um pouco a energia Davi como é que estamos indo aí Davi pode tá legal o som do jogo dá para ouvir aí gente o som tá saindo legalzinho o som do jogo é bem básico mesmo bem simples mas falar para vocês na época é que fez muito sucesso que é um jogão a década de 90 gente se não me engano esse é o primeiro desafio e você vai ter que pegar o tempo você vai ter que pegar o time sabe de pular o carro quando ele aparece quando ele aparece você pula eu não me engano você vai ter que acertar ele quatro vezes vamos contar junto vamos contar junto vamos lá vamos contar junto vamos lá já me dei mal um um opa um dois quatro 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 vezes acerta ele acabou a missão próxima missão agora agora lá na indústria da acme a indústria acme vamos entrar nela aqui e fazer nossa missão é muito simples também um gráfico bem bem básico mas bem interessante e e que você vai fazer soltar esse caixote aqui para cima aqui ó tem essa setinha indicando para ir para cima aí você vai ó você vai cair lá embaixo mesmo de qualquer jeito mas pelo menos economizou energia energia mano mano ó tudo bem tudo bem tudo bem então tudo bem também de boa na moral tudo bem você pega esse franguinho para encher energia ó lá em cima estava sem energia agora já voltou um pouquinho aqui gente você vai pular para cima quando você quer descer você aperta segura para baixo segura para baixo e aperta de pular e aí desce dá para não descer demais igual eu fiz agora aqui você vai ter que tomar cuidado com esses a massa aqui ó não ser amassado tá indo tá indo setinha para cima você vai pulando para cima fica bem jogadinha aqui vamos ver muito bem muito bem até agora graças a deus tem mais uma energia você pode se você apertar o action voar você pode carregar ela ó e carregando até bom você não pega bomba tá vendo descendo devagarzinho ainda ó queimou hora é hora é hora de comer aqui comer esse frango põe no chão espera que o tais ó tapa ele você pode ir aqui na hora que você bate aqui nessa chama aqui já queima na hora a hélice de novo cuidado com a hélice pula descendo aqui o amassa cuidado com essa armadilha aqui motor né uma fábrica que é uma como se fosse uma prensa né prensando prensando as coisas para baixo descendo ó vai seguindo a setinha setinha vai indicando para onde você vai aqui é bom fazer assim ó você já passa de uma vez pega aciona o espinho pula por cima também ó pula por cima acho que é melhor primeira fase já foi primeira parte né da fase da fábrica né agora vem outra parte da fábrica onde nós vamos ter que passar também aqui aqui já é o seguinte tem que ficar esperto com essas com esses tiros que vem e eles atirem mais ou menos umas três posições aí tem essa alavanca aqui ó essa alavanquinha essa alavanquinha você vai apertar aqui ó com o action vai baixar vai baixar vai parar as máquinas na hora que ele para as máquinas é a hora de você passar você passa com mais de mil ó para não levar choque se você passar com uma alavanca acionada o que acontece? você leva um choque espera um pouquinho aí você vai ó aperta para baixo alavanca do lado direito você aperta e a outra você não mexe senão você leva um chocão daqueles você pode descer aqui ó a gente sobe de novo é tipo assim é igual uma repetição sabe vai repetindo mesmo processo a mesma sequência chegar no final essa alavanquinha tá ali em cima pega o franguinho pode descer, pode descer com tudo agora não quis dar para fazer o giro aí ó tá rápido agora senão não vai dar tempo ó mais uma bomba aí já era quase deu tempo ainda ó subindo de novo aqui cuidado com a bomba ó já gira joga ela para longe aqui ó você vai ter que ir para cá e girar aqui ó tentar já ir por cima assim ó essa alavanca aqui em cima aqui ó lá aqui em cima você aciona ela apertar mais uma vez alavanca é rapidão aqui ó não leva choque lá na hora pega essa vidinha aqui é inevitável né tem que levar mais um choque lá não vai dar tempo não vai dar tempo certeza não vai dar tempo certeza mesmo certeza absoluta vamos lá de novo segura vamos vamos rapidão ó desce passa aí ó passou não levou choque leva um choque vai mais a metade da energia acima tentar passar sem desligar as máquinas leva um choque daqueles não é brincadeira não gente não consegue se você calcula mais ou menos o pulo ó para não errar para não ficar caindo lá embaixo toda hora cuidado aqui com esse tiro só pula ó espera espera você gira e passa a fase uma fase passada aí vamos ver o que nós faz aí em 50 minutos onde nós chegamos estamos indo bem? deixa aquele like deixou um comentário aí no super chat não tem super chat ainda né no chat normal mesmo cuidado com essas ratinhas agora enche o saco faz o gelo aqui ó bem bonito gráfico bem simples mas funciona muito legal no jogo dá uma dinâmica mesmo ele tá ali no ártico ali na geleira ali vocês tem visto no jornal aí o clima tá ficando diferente ultimamente né olha olha o que que eu falo agora é o jeito de você pular o máximo que puder para lá assim ó aqui você vai ter que esperar um pouco esse gelero aqui que chega aqui no canto aqui toda hora ó esperar tem uma gente aqui que afunda assim ó tem que tomar cuidado para não afundar junto ó eu fico um pouquinho aqui espera aí vai olha aí vai olha tudo bem beleza mesmo beleza ó ó opa nada errado ó só que ia para um lugar para o outro né lá quase quase tudo bem indo bem mesmo fogo aí um lago ali não vou arriscar não vou passar logo legal e essa fase da floresta uma fase bem é impossível não aqui você já vai rodando quando os bichinhos tudo embora é foi canseiro aqui gente na fase da floresta é necessário você ter bastante calma e tranquilidade porque esses bichinhos aqui ó esses ratinhos rosa eles é canseiro eles é muito canseiro mas não é impossível não muita muita atenção aqui ó vai pular bem altão e jogar com tudo para a direita aqui para passar ó com o aqui ó o bicho então fazer já fizeram perder duas vidinhas da para acreditar nisso duas vidinhas já se foi já Vamos ver o que acontece agora, Tasmania, é o jogo do Tasmania do Mega Drive, que fez muito sucesso, lá na década de 90, lá em 92, a Warner Bros. nasceu esse jogo, e fala para você, eu gostei para chuchu desse jogo, não sei se ele, me agradei muito desse jogo mesmo, bichinhos vem cutucando toda hora, tem que tomar muito cuidado com isso, mesma marcação da fase, cuidado com esses bichinhos também, eles vem camuflados, é verde, não dá para a gente ver direito eles, viu ai, foi um descuido total, ainda bem que tem aquela marcação, tem uma vidinha para conseguir chegar no final dessa fase aqui, é, não foi dessa vez não, gente, tá, eu tenho 5 continue, ó, você pode, se você for para a esquerda, você sai do jogo, começa de novo, saiu do jogo, você vai para a direita, aí você continua. E aí e e e e e e e e até canseiro eu cheguei agora rápido aqui você viu olha mais um nós conseguimos agora o nosso algo aqui é passar essa fase e 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 o meu a bomba a gente é quase metade da energia lá o tanto de energia que ficou quase nada mas uma dessa ou e o tarde vai para o saco e lá estamos no final agora é o tudo ou nada e passamos a floresta é canseiro até vocês vão ver o desafio fica aí para você ver o desafio dessa fase tanto que é canseiro sem falar que subir lá para cima é a maior dor de cabeça eu prefiro comer essa estrelinha aqui ó uma estrelinha aqui ó e vai agora começa nossa martírio ai meu Deus tem que pular ali o homem não pula tem que ser rápido com gatilhos tem que ser rápido com gatilhos tem que ser rápido com gatilhos mas é você dá umas apertadinho de girar rapidão um aí lá embaixo É o terror Canseira, é canseira mesmo Canseira, canseira, canseira Pegar o tempo do pulo certinho para E prosseguir Pega o time do pulo lá Que boa Aqui você tem que girar e mandar esses infelizes embora O mais rápido possível Pode perder muita energia Porque se não quando você chega no boss lá em cima Fica muito mais fácil você perder Já complicou totalmente o jogo para mim agora Porque Quando eu chegar lá no boss Aqui não tem como recuperar energia Então Deixa eu descer lá embaixo e dar uma pesquisada Não tem como ganhar energia aqui ó Muito difícil o jogo viu Muito difícil mas tem que acertar o personagem Quatro vezes na cabeça dele E aí sem energia Um erro só Um erro A gente já perde E aí 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 Tá difícil e aqui Vira fundo que eu quero botar Ok E aí E aí Aqui bem na pontinha mesmo na ponta na pontinha na pontinha para conseguir aqui eles fazem a gente ficar de um jeito que a gente quando vê tá lá embaixo é totalmente a noção atingir novo ó cara esse diabo porque senão matou aquele jeito atenção é um total a meu presidente energia um pouquinho uma acertadinha a gente já foi lá para casa do beledel a gente perdeu o mínimo de energia possível se quiser passar essa fase aqui não pode cair no desespero dos bichinhos lá, cair no desespero deles a gente perde mesmo tá desesperado igual eles nós perdemos mesmo eu vou ter que jogar a energia mesmo cara de pau assim sem tá bom chega não perder energia para esses bichinhos não passa desafio não tá bom tá bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem sabe o nome desse personagem aí? Digita aí o nome dele. Um, dois, três. Tchau, tchau. 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 olha aí agora é devagar viu aí, eita, canseira, devagarzinho nós pega o jeito né, vamos lá de novo, grava aí, pra cima, pra baixo, tem uma montanha, uma parte de cima, dois ó, um, dois, acelera pra passar, vai devagar, acelera de novo, vai devagar, até agora, agora, agora pra cima, ó, tem que ser rapidão aqui, tem uma certinha, vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, umas três vezes, muito rápido, muito rápido mesmo, tem que ser, reflete, tem que decorar, decorar a sequência, pra conseguir fazer essa jogada aqui, tem que decorar a sequência, se você não decorar, você não faz, e voltando, o que acontece? essa aqui, vamos voltar, ó, pode passar, sem ser, sim, será? essa aqui, tem que pular pra cima, apertar pra correr um pouquinho, nossa, demorei demais, viu? essa aqui também, é jogo difícil, jogo, aquele tempo, tinha muita dificuldade, o jogo, tinha que decorar isso aqui, e era só não continuar mesmo, não tinha como salvar, não tinha como fazer nada disso, sabe? você tinha que ir, e mesmo no jogo, nos continue, eu consegui zerar na época, faz mais de, olha só, 92, década de 90, pra hoje, faz muitos anos que eu zerei esse jogo, muitos anos mesmo, você tem que fazer, rapidão, você desce, sobe, desce, sobe, rapidão, vamos lá gente, dois continue, tá acabando, faz que nós vamos ficar nessa fase aqui mesmo, vamos chegar nela, e verão aqui mesmo, eu não vou fazer salve stage, eu vou o jogo normal, posso fazer o salve stage, mas eu quero fazer o jogo mesmo, o jogo, o jogo normal, jogo pra valer mesmo, que a gente jogava naquela época, eu tô fazendo hoje, de correr, pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, na última tem dois, esse eu tô me confundindo, é só acima acima e passa dois aqui ó aqui se você diminuir a velocidade acontece aí para você não cair você tem que apertar para frente né tem que pôr velocidade para o carrinho pegar velocidade para você conseguir pular quando você não faz isso é o carrinho cai daquele jeito ali ó e ao negócio é emocionante a vamo vamo aí vamo agora vamo lá vamo no último nossa a última gente o último parece que acabou nossa nossa live aí se você ainda não deixou o like da dá tempo a gente dá aquele like dá tempo você fazer um comentário ainda dá tempo ainda vamo ver nossa isso daí foi 100 porcento adrenalina Vamos lá Vai Taz Vai Taz Aí não dá Aí não dá, vamos lá na última Na última, vamos ver o que vai acontecer No mesmo lugarzinho, do mesmo jeito Parece que foi até um replay Isso aí gente Valeu aí Logo logo nós vamos fazer mais uma Jogando mais um pouco de jogo aí com vocês Vai dar uma bugada agora na tela Mas é rapidinho, só um minutinho Tadinha É isso aí gente Valeu a live aí Valeu aí por você ter ficado até agora com a gente Obrigado Agradeço de coração Até a próxima aí Logo logo retornaremos Com mais uma Super live aí Jogando aí junto com vocês Valeu, obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau